Música Olá, boa noite. Nós estamos hoje com a cantora Ludmilla, né? Ludmilla, hoje você louvando o Senhor, mais uma vez, Deus falou por intermédio louvor. A paz do Senhor, Enéas. A paz do Senhor, mais uma vez, a todos que estão nos assistindo. E, mais uma vez, um prazer enorme estar na presença do Senhor. Verdadeiramente, nós podemos ver que a presença de Deus é real. A partir do momento que nós nos colocamos diante dEle, buscamos e apresentamos a Ele um louvor que seja perfeito e sincero. Ludmilla, recentemente a gente tem acompanhado o seu trabalho e nós vemos que você lançou um clipe agora, né? Uma música O Tempo de Deus, com quase 5 mil visualizações. Fala um pouquinho desse trabalho. Essa canção é uma canção já muito trabalhada e, falando ainda sobre ela, é uma canção que realmente veio do coração de Deus. Relata muito a realidade que o cristão muitas vezes se encontra, porque há momentos na vida do cristão que é tanta luta, é tanta dificuldade, que nós pensamos em desistir. E esse projeto da gravação do clipe foi um projeto que eu acredito que veio do coração de Deus. Tanto é que tudo se encaminhou da forma certa, do momento certo e no tempo certo, porque realmente o tempo pertence a Deus. É um trabalho que realmente está superando as nossas expectativas. É uma alegria enorme estar presenciando tudo isso que Deus nos proporcionou. Qual que é o canal para as pessoas terem acesso a esse clipe? Então, para os irmãos que quiserem assistir e também estar por dentro de todos os vídeos que ainda sairão, é só se inscrever no canal oficial, Cantora Ludmila Rezende Oficial. Além da fanpage, que é Cantora Ludmila Rezende, nós também temos o Instagram, Ludmila P. Rezende. E quem quiser acompanhar e ficar por dentro de todas as novidades, é só seguir, só acompanhar. E vai ter muita novidade vindo por aí. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a verdadeira adoração ao Senhor. Nós vemos que quando você está louvando, realmente você se entrega, você realmente louva de coração ao Senhor. E desde o momento que eu entreguei a minha vida a Deus, eu falei a Ele que tudo o que eu iria fazer, não seria para a minha glória, nem para me engrandecer, mas para que Ele pudesse crescer e a glória dEle pudesse se manifestar. E eu acredito que esse é o ponto crucial de tudo, né? Realmente, Deus recebe a minha adoração e eu acredito que eu coloco Ele sempre na frente de tudo. Realmente, não sou eu que faço, não sou eu que falo, mas eu creio que Deus que me usa em tudo, em tudo. Gostaria que você deixasse para finalizar um recadinho para aquelas pessoas que já têm te acompanhado, né? No meio gospel e tem visto o seu trabalho, dia após dia, Deus usando você cada vez mais e mais. Para todos os irmãos que têm acompanhado o meu trabalho, que não apenas acompanham, mas que são pessoas também que Deus levantou como intercessores do meu ministério, eu quero agradecer, agradecer a Deus e agradecer a você por todo o apoio prestado e pedir que você sempre fique aí atento, busque as novidades, seja no canal ou também seja na fanpage. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e te recompensar por todas as orações e intercessões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho